Abandone a preocupação No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 26, diz Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não vai eis vós muito mais do que as aves? Essa passagem é muito interessante. Se pararmos para observar as aves, como diz no versículo, iremos observar como as aves são bem cuidadas. Tiramos grandes ensinamentos das coisas mais simples criadas por Deus. As aves não sabem de onde virá sua próxima refeição. Apesar disso, jamais vemos um pássaro sentado num galho de árvore tendo um esgotamento nervoso por causa de preocupação. E nós, não valemos muito mais do que as aves? Se o Pai Celestial cuida tão bem dos nossos amigos de penas, não irá cuidar de nós que somos seus filhos? Essa ilustração, tocante, reafirma aos seguidores de Jesus que eles são preciosos aos olhos de Deus e que não precisam ficar ansiosos nem se preocupar com respeito a satisfazer as suas necessidades básicas. A ansiedade e a preocupação é uma rude desconfiança do poder e do amor de Deus. Apesar de sua falta de sutileza, incorremos nelas com facilidade e frequência. Como fazemos isso? Ao observar as coisas com as quais costumamos nos preocupar, fica claro e temos de admitir que a excessiva preocupação é uma tentação em nossa vida. Deus nunca se esquece dos seus filhos. Em qualquer momento ou situação podemos confiar com Ele, pois Ele não abandona aqueles que confiam em Sua providência. Ore assim comigo. Senhor meu Deus, entre em Sua santa presença neste momento para colocar a minha vida em Tuas mãos. Senhor, sei que não devo andar ansioso e preocupado com coisa alguma, porém eu estou com o meu coração cheio de preocupações excessivas e isso tem tirado a minha alegria. Me ajude, Senhor, a me libertar desse mal. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Caso queira conhecer um pouco da minha história, do meu deserto e das inúmeras riquezas que venho colhendo nesta travessia, clique no link na descrição desse vídeo e assista meu testemunho. Tenho certeza que irá te ajudar em muito. Curta nossa página no Facebook, arroba o mundo precisa mais de Deus. Inscreva-se em nosso canal do Youtube, Deus no Controle. Deus te abençoe.